Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é Vlog do meu dia, gente! Então, se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo! Tô meio descabelada, assim, porque é de manhãzinha agora, entendeu? Nossa, mas eu tô muito, né? Bom, mas não vai ser uma rotina normal, gente. Vai ter uma coisa super legal à tarde, agora eu tô na minha online. É uma coisa super legal, gente, depois eu explico pra vocês quando é que for. É uma hora, agora ainda são 10 horas, né? É uma hora, eu tô na minha online. É uma hora, o compromisso que eu tenho é aqui em casa mesmo, né? Pelo Zoom. E, gente, é preparação de elenco pra te acessar. A gente vai ler os roteiros, tudo junto, entendeu? Pra dar aquela... A gente vai ver as intenções, tudo mais, que vem novidades pro ganho, entendeu? Então, agora que eu tô aqui na minha online, eu vou mostrar todinho o meu dia. Vai ser super legal, eu decidi mostrar hoje que vai ter coisas super legais no meu dia, claro, em casa, né, gente? Porque essa pandemia... Então, por isso que eu tô gravando também, né? Porque tá no intervalo e, gente, ó... Não, olha só assim. Acabada, gente, tô acabada. Eu coloquei um moletom, mas eu tô de pijama por baixo. Mas é isso, gente. Agora já são 10 horas, então... Tô mais acordadinha, né? Mas daqui 4 minutos vai voltar pro intervalo, né? Vai voltar pra aula. A gente tá vendo prova, eu já terminei. Aí depois tem que enviar pra profe. Então, eu já terminei. Vou tirar foto e enviar pra profe. Mas esse tá sendo o meu dia plug enquanto, né, gente? Vou filmar um pouquinho aqui na aula online pra vocês verem como eu faço, né? Nada demais, mas tá, né? Eu jogo tudo em cima da minha cama. Eu não deixo muita coisa aqui, não, porque senão eu fico, tipo, sem espaço aqui. Minha escrivaninha é bem grande, mas o computador, tipo, utiliza quase todo espaço. Então, eu deixo tudo na minha cama e eu jogo mesmo, gente. Olha isso, tem várias coisas em cima da minha cama. É, nem o estojo eu deixo aqui, porque o estojo é bem grande também. Então, eu vou pegando ali que fica fácil também, ó. Tem várias coisas, pasta, tudo jogado. Tá até aberto, mas é isso, gente. Tô no meu intervalo aqui, ó. Daqui a pouco volta e eu ligo a câmera. Assim, deu tudo certo, ó. Eu tive prova, né, de matemática. Eu podia sair, porque a gente tinha terminado. Terminei. Saí, tomei meu banho, gente. Ainda são 10h30. E, ó, gente, coloquei esse meu lookzinho de hoje, né, que eu vou fazer as minhas últimas aulas. E a minha preparação de leite social, gente, ó. Me arrumei, tomei um banho. E agora eu vou entrar na minha aula, que já deu quase o horário. Gente, eu acabei de terminar todas as minhas aulas. Agora é meio dia e vinte. E uma hora tem ensaio, então, eu vou correr almoçar. E tem que organizar essa baguncinha pro ensaio, né, gente? Mas vamos. Acabei de almoçar. Agora eu vou escovar meu dente, arrumar meu cantinho, gente. E falta vinte minutos ainda, tá? Tudo tranquilo é que eu subi a escada. Por isso que eu tô ouvindo, gente. Mas eu coloquei todos os textinhos aqui, ó. O WhatsApp já tá aberto pra eu entrar no link. Os textinhos sem spoilers. E é, gente. Aí eu coloquei algumas coisas da escola em cima da minha cama. Então a minha cama, ó, tá toda bagunçada. Mas agora só falta eu encher minha garrafinha, escovar meu dente. E entrar no link, né? E pegar minha luz. Vocês vão acompanhar tudo. Olha a gambiarra pra mostrar pra vocês que aqui é o filtro aqui de cima. Aí ele não é automático, gente. Mas, ó, eu tô encher na minha garrafinha. Tá cheia. Vou colocar aqui. E vou pegar a minha luz que fica aqui no banheiro. E aí é só ligar. E fica essa iluminação bem forte aqui. Fica bem na frente do computador. Então tá tudo certo. Ah, eu esqueci de molhar. Vou descovar dentro aí e molhar, gente. Bom, gente. O meu cantinho ficou assim. Aqui tá as minhas coisinhas mesmo. Aqui eu coloquei um pouco mais de caneta, de lápis na minha escola mesmo. Pra eu, se precisar, notar algumas coisas no roteiro. E aqui tá minha garrafinha, meu computador, meu mouse e a luz, gente. Tudo preparadinho. E ainda são meio-dia e quarenta e oito. Começa só uma hora. Então daqui cinco minutinhos, porque aí eu vou entrar. Gente, acrescentei mais uma coisa. Minha mãe acabou de se trazer um clube social, né, mamis? Pra eu não ficar com fome. Posso te mostrar? Posso te mostrar? Pode, mas minha mãe tá chupando um picolito, ó. Mostra. Vou começar, gente. Vou entrar daqui a pouquinho e mostro eu entrando pra vocês. Eu vou abrir aqui no link. Bora, gente. Vamos entrar. Eu tô filmando aqui, ó. Pra aparecer você. Eu tô filmando aqui, ó. Vamos lá. Aí, Clarinha, página 17. Finalmente, hein? Eu já tava pensando, não me esquecendo. Báginas 17, ó. E agora, ficamos sem nosso dinheiro, tá? Aí, vamos. Ficamos sem nosso dinheiro. Tem certeza que você sabe mesmo o que tá fazendo? Gente, eu acabei. Sabe ou não? É claro que eu sei. Agora eu vou... Oi, Jatapê. E aí? Como tem o aumento das nossas mesadas? Gente, tô aqui no meio. A gente tá passando todas as cenas. Abaixei um pouquinho aqui pra falar com vocês. Mas... Continuamos aqui. Tá super legal. Já passou um olhinho. Nem para aí, gente. A gente já é o primeiro texto ainda. Mas tá sendo super legal. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Até quinta, gente. Tchau, gente. Tchau. Tira foto. Eu posso tirar print aqui, ó. Quer que eu tire print? Sim. Gente, olha a situação do meu cabelo. Mas tá, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse meio tempo. Assim que eu fiquei bem sumida. Mas... É... Não dá pra perceber que eu fiquei sumida, mas tá. Agora que já tá bem de noite. E quando eu acabei, o vídeo também tava de noite. Mas tava, tipo... É... Não tava tão de noite quanto agora. Mas tá, agora são acho que umas oito. Calma aí, deixa eu ver. Umas oito e meia agora. Mas fica praticamente oito horas. É... Mas agora eu já tomei meu banho. Fiz uma prova que eu tinha que fazer de trinta questões, gente. Só tinha uma hora e quarenta. Era de matemática. Eu fiz, gente. Demorou? Mas eu fiz. Já enviei. Tá tudo certo. E agora eu vou ter que arrumar meu quarto. Olha essa bagunça. Eu vou na casa da minha avó agora. Dá um oi. Da minha avó e da minha avó. Que são meus vizinhos, né? Vou lá dar um oi. Porque eu não li eles hoje. Vou lá. E também, agora... Depois que eu fui lá, eu vou arrumar meu quarto. E comer. E depois eu vou estudar pra minha prova. Porque amanhã eu tenho uma prova, gente. Hoje meu dia foi hiper mega corrido. Eu jogo pra você. Pra vocês, no caso. Mas é isso, gente. Foi super legal meu dia hoje. Mas tá sendo, né? Porque eu tenho bastante coisa que dá pra fazer hoje. Mas eu amo dia sim, corrido. Oi, gente. Acabei de jantar. E arrumei toda a minha roupa. Minha irmã também tá chupando o pegurito, gente. Ela tava chupando aí, fez um bagulho e segue. Mas por isso que minha boca tá assim, ó. Tudo azul. Mas tá. Tudo azul. O céu. Lembra? Tá, gente. Do nada eu brisei. Mas tá. Arrumei. Já estudei pra prova. Né, mãe? Estudei pra prova. Não estudei? Estudei pra prova. Minha mãe eu tenho prova de história. Então tá tudo certo. Minha mãe tá dobrando roupa aí, né, gente. Mas tá. E eu vou finalizar o vídeo assim, ó. Com a língua azul. Chupando o pegurito azul. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha rotina corrida, gente. Mas foi super legal. Um super beijão. Ah, e já aproveita pra me seguir em todas as redes sociais. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah. Tchau. Tchau.